Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha, sejam muito bem-vindos a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília e vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Damos início a essa edição com uma notícia do Rio de Janeiro. A Polícia e a Receita Federal prenderam ao menos dois suspeitos em operação contra corrupção e tráfico de drogas no porto de Itaguaí. As ações também acontecem em outros municípios do Rio de Janeiro, Santos e São Vicente, no Estado Paulista, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Vitória, no Espírito Santo, Maceió e em Alagoas. Agentes também saíram para cumprir 31 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio. A Justiça ainda determinou o sequestro de bens e valores que ultrapassam 30 milhões de reais. De volta a São Paulo, a Câmara deve votar um projeto que muda regras para construir novas moradias aqui no centro da capital. A meta é levar mais 200 mil moradores para a região, mas o texto divide opiniões. Na próxima semana, devem entrar em votação na Câmara Municipal de São Paulo as novas regras propostas pela Prefeitura para a construção de moradia na região central da cidade. O projeto divide opiniões em diferentes setores, de incorporadoras a movimentos sociais e está com alterações em discussão. Um dos pontos debatidos é a manutenção da isenção da taxa cobrada para erguer edifícios acima do limite de altura básico, em distritos como o da Sé e da República. Enviada aos vereadores em novembro de 2020, a proposta é referente ao projeto de intervenção urbana setor central, que pretende levar mais de 200 mil moradores ao centro de São Paulo. A segunda votação, que estava prevista para esta quarta-feira, foi adiada. Um dos motivos apontados por vereadores para a mudança de data, são ao menos 38 emendas apresentadas nos últimos dias. Também há pressão do mercado e de movimentos sociais por alterações. A ideia é que o texto substitutivo ao original seja apresentado na última audiência pública sobre o tema, remarcada para um dia antes da data de votação. Agora vamos falar do tempo? A gente começa com um alerta. Uma frente fria segue a caminho das regiões sudeste e centro-oeste do país. Podem ocorrer fortes pancadas de chuva em algumas cidades, em Mato Grosso do Sul e também no interior de São Paulo. Nos estados do sul do país, o tempo instável continua nesta quarta-feira, com previsão de mais um dia de temporais em áreas isoladas. Agora vamos juntos ao vivo com a câmera 10 lá fora conferir como está o tempo nesse momento. Você vê aí na sua tela, céu bastante nublado, a temperatura está em elevação e sem previsão de chuva. Vamos agora conferir a previsão do tempo para hoje em algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, começando por Campo Grande, que já registrou queda nas temperaturas. Hoje a máxima na região é de 28 graus, com previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Em Vila Velha, no Espírito Santo, o tempo também deve ficar instável. A máxima hoje na cidade também é de 28 graus. Para finalizar, a gente volta a falar aqui da capital paulista. O sol deve prenominar durante todo o dia, com máxima de 27 graus. Apesar do acúmulo de nuvens durante o dia, não tem previsão de chuva, como eu falei agora há pouco. Mais um dia de calorão aí. No destaque internacional, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, promulgou o seu plano de investimento em saúde e clima. Ele já vinha trabalhando sobre os temas há algumas semanas. Resultado de árduas negociações com a ala direita do Partido Democrata, a lei inclui o maior investimento já feito nos Estados Unidos para o clima, 370 bilhões de dólares para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 40% até 2030. Trata-se do maior investimento dos Estados Unidos na luta contra a mudança climática. O texto prevê incentivos financeiros para orientar a economia americana para as energias renováveis, limita o preço de alguns medicamentos e cria um imposto mínimo de 15% para grandes empresas. Um país pode ser transformado. Isso é o que está acontecendo agora, declarou Biden em um discurso. A segunda parte do plano de investimentos visa corrigir parcialmente as enormes desigualdades no acesso à assistência médica nos Estados Unidos, em particular baixando o preço dos medicamentos. E olha, já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes um pouquinho de história para você aí de casa. Na época da coroa portuguesa no Brasil, as pessoas eram proibidas de ter livros e ir a locais onde havia alguma obra. Essa é uma das curiosidades da exposição que está em Campo Grande, na Biblioteca da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Vamos conhecer? Ex Libris é uma pequena etiqueta colada no interior da capa de um livro, indicando que o mesmo pertence à biblioteca de uma instituição ou de um indivíduo. Ex Libris é uma expressão que vem do latim, que significa dos livros de ou da biblioteca de. Os Ex Libris não apenas retratam a personalidade do dono da biblioteca, como também a arte do período em que foram confeccionados. O passeio pelos Ex Libris também é um passeio pela história da arte, porque a gente vem do Renascimento alemão até o modernismo, até os dias de hoje. Disposta no saguão da Biblioteca Central, a exposição está organizada por períodos da arte. Tem exemplares do Renascimento e Barroco, Neoclássico, Romantismo e Modernismo. Hoje em dia o Ex Libris pode ser feito em casa, com um programa de ilustração e imprimir a jato de tinta, laser em casa. No Brasil, o Ex Libris mais antigo que se tem notícia data do final do século XVIII. A coroa portuguesa proibiu livros e bibliotecas em terras brasileiras, sob pena de morte. Além de curiosidades, a exposição também traz exemplares de personalidades de diferentes épocas, como do ex-presidente Juscelino Kubitschek, o ator e diretor Charlie Chaplin e a escritora Cecília Meireles. A exposição A História e a Arte dos Ex Libris pode ser conferida até o dia 30 de agosto. A biblioteca da UFMS funciona das 6h30 da manhã até as 10h da noite. A Biblioteca Central fica de frente para o monumento da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em Campo Grande, o famoso paliteiro. Essas exposições são também para atrair pessoas de fora da universidade, para frequentar a biblioteca, para consultar livros, para usar a biblioteca. Que bacana! E olha essa edição ficar por aqui, mas eu volto às 11h da manhã falando do Bioparque Pantanal, que é um dos principais pontos turísticos de Mato Grosso do Sul. Ah, e tem ainda eu aqui esperando por você. É daqui a pouquinho e, claro, você não pode perder. Até mais! Tchau! 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 Tchau!